Olá, um abraço pra você que tá sempre ligado nas plataformas digitais da Itatiaia. A terça-feira começou pegando fogo no galo, tem reforço pintando na área. Se ontem a notícia foi da volta do zagueiro Jemerson, hoje a notícia é de um atacante que em breve deve ser anunciado pelo clube, né Claudão? É isso aí, Allan Kardec. Allan Kardec tem 33 anos, tá jogando desde 2017 na China. Recentemente ele rescindiu o contrato, falta de pagamentos, e o Allan Kardec é um jogador que pode suprir essa ausência, essa falta de um centroavante no elenco do Atlético, até porque o Fábio Gomes não emplacou por aqui, hoje não é nem o reserva imediato do Hulk, e o Allan Kardec, o galo já tem situação apalavrada com ele, e é verdade que ele pode chegar ainda essa semana em BH, Henrique? Exatamente. Claudio, vamos dar os devidos créditos, né, que aqui na Itatiaia a gente não tem vergonha disso, é mais do que obrigação. O Allan Kardec, que foi o nome que trouxe o Everton Guimarães há algum tempo, nosso companheiro Everton Guimarães, e ontem o pessoal do Fala Galo deu que já estava acertado com o Atlético, a gente correu atrás dessa informação, e de fato há sim um acordo entre jogador e o Atlético. E outra informação que a Itatiaia apurou, ô Claudio, foi que o Allan Kardec vai ganhar bem menos do que recebia na China, ou seja, ele vai se adequar à folha salarial do Atlético, está com vontade de defender o galo, ele que tem proposta também de um time de Dubai, mas não quer saber não, quer defender o atual campeão brasileiro e também da Copa do Brasil. O contrato já está sendo costurado, e a expectativa é que o Allan Kardec chegue em Belo Horizonte nesta sexta-feira para fazer os exames médicos e assinar com o galo. Com o Allan Kardec chegando, o Claudio disse, né, do Fábio Gomes, a situação dele, ele fez 13 jogos pelo galo, marcou apenas 3 gols, Fábio Gomes que foi contratado por cerca de 4 milhões de reais, 50% dos direitos econômicos, tem contrato até o fim de 2025, mas deve ser emprestado, né, Claudio? É, o Atlético já recebeu algumas consultas, foi a nossa apuração, ele também já tem aí uma ideia de deixar o Atlético, até porque já está vindo o Allan Kardec, seria uma substituição, né, Henrique? Muito próximo do que aconteceu aí, saiu o Godin, uma rescisão amigável, o Atlético buscou o Gêmeoson, agora está vindo o Allan Kardec, a qualquer momento aí pode ser anunciado, o Fábio Gomes, ele será emprestado, ainda o galo não teve aquela proposta oficial no papel, mas ela deve chegar, e o Fábio Gomes vai dar aquela rodada, né, o Atlético tem um contrato longo, como você disse, com ele até o fim de 2025, mais um empréstimo, quem sabe o jogador possa se valorizar em outras praças, ele pode inclusive voltar para os Estados Unidos, onde ele fez sucesso antes de vir para o galo. Exatamente, é o DC United, que tem interesse aí, fez uma consulta pelo Fábio Gomes e também o Cruz Azul do México, informações trazidas pelo nosso companheiro Everton Guimarães. É um grandalhão pelo outro, só que o Allan Kardec tem números melhores, em 112 jogos lá na China, onde ele chegou em 2017, ficou até o ano passado, ele fez 59 gols. Para você ter ideia, o Hulk lá na China, neste mesmo período, ele fez 131 jogos e 71 gols. Está bem próximo aí e chega para ser um bom reserva para o Hulk. É, e um detalhe importante, né, que o Allan Kardec já jogou em grandes clubes, como São Paulo, Palmeiras, na carreira. O Fábio Gomes era mais aposta, né, jogou, por exemplo, foi artilheiro da Série B na época pelo Oeste, e aí no Atlético foi a primeira grande chance num clube de massa, num clube de Série A que disputa títulos. Então, fica essa expectativa, né, Henrique, de todos nós da imprensa e também do torcedor, que o Allan Kardec possa suprir mesmo essa carência que hoje o Galo tem desse centroavante de área. Exatamente. Ó, eu quero saber a sua opinião, hein? Você gostou do nome do Allan Kardec? É um bom reforço para o Galo? E da saída do Fábio Gomes? Então deixa seu comentário, que eu e o Claudão vamos ler todos os comentários, porque sua opinião é muito importante. E também se inscreva no nosso canal, estamos aproximando de 455 mil inscritos no nosso canal. Também dê o like no vídeo, espalhe o link nos grupos de WhatsApp e continue acompanhando a Rádio de Minas, porque onde tem informação do Atlético tem a Itatiaia. Combinado? Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho